oi pessoal tudo bem eu sou o galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre grafite freestyle bom quando eu comecei a pintar em 2009 o primeiro trampo que eu fiz na parede do quintal lá na edícula onde eu morava em São Bernardo com a minha esposa foi um letreiro horrível escrito freestyle que eu tentei fazer de spray e o que é o grafite freestyle na verdade o grafite freestyle como o próprio nome diz é o estilo livre ou seja é o grafiteiro que chega na parede e aí ele faz aquilo que vem na cabeça não importa se é letra não importa se é personagem mas de alguma forma o freestyle ele resume o ato de criar na hora de inventar na hora de fazer um trampo na hora e quando eu comecei a fazer o trampo na parede a ideia do freestyle ele já veio bem forte porque como eu vinha de uma metodologia meio né forçada no croquis no projeto o grafite ele me deu essa esse ideal de liberdade e me deu essa possibilidade de inventar o trabalho na hora mas eu quero usar um trabalho de exemplo que eu fiz agora essa semana que é um trabalho que começou comercial e acabou com um freestyle um cliente de uma de uma cervejaria de poá chamada metrópole entrou em contato comigo e me pediu um trampo comercial né e aí eu fiz o projeto não vou colocar uma foto aqui do da fachada dele antes ele mandou a foto dessa fachada pintar tudo de preto a porta preta parede preta lateral preta e me pediu um orçamento e eu tenho o hábito de fazer um croquis de fazer um desenho até para o cliente ele até para que o cliente consiga perceber o que de fato eu estou propondo né e é um hábito é daqui do brasil não sei se de outros países mas as pessoas que contratam um serviço de grafite elas querem saber o que vai ser feito né e o grafite comercial ele acaba atendendo essa expectativa então eu fiz o projeto né vou colocar aqui o minha minha proposta para que vocês vejam e na sequência vou colocar aquilo que foi feito para quem é bem detalhes só vai perceber que na lateral eu acabei fazendo um trabalho totalmente diferente do proposto mas por quê? porque no meio do caminho o cliente chegou para mim e falou meu eu sei que a característica do teu trabalho é um robô é um peixe né e eu queria que de repente você colocasse isso no seu trabalho né tipo meu fica à vontade aí faz um trampo livre aí e aí foi o que acabou acontecendo e o mais legal é que assim depois de ter feito esse trabalho na fachada né ele acabou me convidando para fazer o trampo interno que é o grafite indoor né que é quando você faz um grafite que está ali abrigado né que está fora do sol e fora da chuva e aí durante esse processo de execução do grafite eu acabei meio que criando também um logo para a cervejaria porque durante o processo de orçamento eu não me liguei que o cliente tinha um logotipo já que ele usava nas redes sociais né e aí eu acabei meio que criando um logo para ele e esse logo é o que ele acabou usando está usando agora está usando na cervejaria dele meio que acabou ganhando um logo de presente aí e aí eu vou colocar agora para vocês vou colocar um vídeo do processo de execução do grafite indoor para vocês terem uma ideia que foi feito nesse nesse método do freestyle o cliente ele fechou a proposta comigo e falou mano você faz o que você quiser e aí eu acabei criando o desenho lá no dia lá no momento e na parte superior da parede que vocês vão conseguir perceber que que tem uns pedaços de parede né assim ele optou por deixar uma uma decoração que ficasse exposto uma parte mais rústica uma parte mais a cada acabada do do ambiente né que dá um equilíbrio assim e aí a primeira coisa que eu vi ali em cima foram foram alguns peixes né tipo eu tenho aquele problema de pessoal chama de gestalt né que é quando você consegue ver imagem a partir de manchas a partir de qualquer coisa assim e aí essa mancha que tava na parede que na verdade era uma parte da parede que não tava descascada foi o que eu vi eu vi um peixe e aí esse peixe ele acabou dando a dando a forma para toda a composição e aí foram foram três dias de trampo né eu fiz essa composição com um robô que que na verdade tá pegando aí uma uma cerveja de um castelo que parece que flutua né ao mesmo tempo que que tem aí algumas alguns personagens que seguram lousas né choque toque como é que é o nome choque choque board choque board choque board e que na verdade era a única coisa que o cliente queria ele queria dois choque board né aquelas lousas pretas pra depois ele queria duas lousas pretas pra depois escrever o cardápio de cerveja e o cardápio de comida do dia e assim foi feito é a gente sabe que que dentro da cultura do grafite é comum né levar o esquete né o croquis pro muro com uma ideia do que que vai fazer isso aí é algo que desde que o grafite a grafite que é comum de ver mas eu gosto de fazer na hora de inventar na hora tanto que 99% dos tantos que eu faço na rua eu acabo decidindo na hora até porque quando eu percebo que é uma abertura também do pessoal que tá pintando comigo de interagir né de fazer um campo conjunto eu acabo interagindo com o trabalho do artista que tá do lado interagem com cano interagem com porta interagem com qualquer coisa que sai da parede né já interagir com chaminé então é o freestyle pra quem é pra quem é grafiteiro quem faz trabalho na rua exige muito da criatividade e acaba acaba te ajudando bastante na composição tanto que você começa a estranhar quando você pega uma uma parede lisa que não tem absolutamente nada assim bom o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado é deixe seus comentários aqui embaixo me sigam nas nas redes sociais e é isso aí tipo de dia ai peraí vou fazer aproveitar quanto tempo que tem ainda 11 minutos 11 minutos ainda segura aqui um pouquinho o celular assim nessa altura aqui ó nessa altura é oi pessoal do sese 413 a turma aí da do quarto ano a e b das professoras Laís de Siqueira e da professora Ana Coelho que são as professoras de práticas filosóficas e de arte eu quero agradecer essa turma aí né as duas turmas do quarto ano por terem feito as releituras do meu trabalho fiquei muito emocionado fiquei muito feliz vocês desenham super bem cada desenho um mais bonito que o outro eu espero que depois de passar dessa pandemia eu posso fazer uma visita para vocês aí a gente ficar uma tarde aí conversando sobre desenho sobre arte que vai ser muito legal e eu tenho uma gratidão assim absurda uma gratidão enorme por o que vocês fizeram com meu trabalho com as professoras aí com todo mundo aí do sese muito obrigado e abraço aí para vocês para todo mundo o 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